Música Estamos chegando, estamos chegando Você está conferindo a partir de agora Direto de Curitiba, Autódromo Internacional É a decisão do campeonato São várias categorias que tem aí definição para sair hoje Grande prêmio Lubrax Para você conferir A final do Moto 1000 GP O Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade Que já começa com uma decisão importantíssima A categoria 250 cilindradas A GPR 250, placa de 5 minutos E a gente ouvindo aí o hino Para que os pilotos já estejam prontos Música já acabou Esse é o Brian David, piloto Brasileiro, claro Mas ele é filho de brasileira E de um inglês Teve também muito da sua infância Vivida lá na Espanha Veio para o Brasil, se adaptou rapidamente As coisas aqui do nosso país Da terra dele também Ele que já está pronto Para brigar pelo título da categoria Vai largar na pole position Brian David, moto número 35 Ao lado do Meikon Kawakami Que aparece aí na terceira posição do grid de largada Meikon que foi campeão do ano passado E o irmão dele, o Tom Kawakami Moto número meia dúzia Primeira moto da segunda fila Está disputando aí esse título Tom Kawakami chega nessa prova Com 144 pontos conquistados Mas ele tem um descarte de 11 pontos para fazer Tem 133 E o Brian David, como eu falei Larga na pole Tem 139 pontos Não descarta nada Então 139 a 133 A decisão do título desta temporada Cesar Barros está com a gente Ele vai comentar e também vai conferir De lá da beira da pista O que os pilotos têm para contar Cesar Barros, bom dia Bom dia Celso Realmente é uma das coisas Com mais tensão nesse final de semana Porque tem a decisão Vale É uma das categorias que ainda está para decidir o título Do campeonato da temporada 2015 E entre dois pilotos que foram rivais Desde o início da temporada Então a briga vai ser muito boa Entre o Tom Kawakami e o Brian David Para conquistar esse título na categoria GPR 250 É uma categoria que toda etapa A gente, desde o começo do ano né Celso Sempre com emoções A gente nunca sabe quem é que pode ganhar Cada etapa Porque é sempre emocionante Com sete pilotos brigando pela vitória É, e a perspectiva já é boa Repare como eles estão Para a volta de apresentação Eles já saem afiados Afinados Querem muito Curtir a emoção De cada uma das curvas Dessas 12 voltas que eles têm Para enfrentar aqui No circuito Vamos aliás para A descrição da pista 3.695 metros Neste autódromo internacional de Curitiba Em Pinhais do Paraná Oitava e última etapa 11 curvas 7 para a direita 4 para a esquerda Um desafio de alta velocidade Que os pilotos cumprem aí Na média de 1,43 por volta O grid é assim Brian David de Honda Número 35 é o Pauli Rafael Traude de Kawasaki Número 26 na segunda posição 28 na segunda posição Depois Meikon Kawakami Moto número 1 Honda terceira posição Tom Kawakami De Honda número 6 12 é o quarto José Duarte De Honda número 97 É o quinto Diogo Moreira 20 é o número da moto dele Ele está de Honda Sexta posição Seguindo no grid A terceira fila Tem o Guilherme Brito De Honda número 19 Herbert Pereira Número 21 É uma Kawasaki Oitava posição Em nono Felipe Gonçalves De Honda número 30 Ele está acelerando aí Uma Twister inclusive Não é uma CBR 250 O Giovandro Tonini Número 89 Abre a quarta fila Na posição de número 10 De Honda Ele sim está de Twister Você está vendo Reparando no vídeo Fabrício Correia De Kawasaki Na décima primeira posição Moto número 63 O Felipe Schumacher É o número 27 Está de Honda Twister Na décima segunda posição Expectativa para essa prova César Porque Estratégia vai contar muito A gente sabe que essa categoria Dá muito vácuo né É uma categoria Que como você me disse Dá muito vácuo Então é dificilmente O piloto consegue ir embora Apesar de ontem O Brian David Ter conquistado a pole position Andando sozinho Não teve ninguém Nenhum piloto Para poder ajudá-lo Na questão vácuo Mas eu acho que será Uma prova Que dificilmente Um piloto consiga fugir Eu acredito que a estratégia Do Brian É exatamente Em por duas Três voltas Para tentar fugir Vamos ver se ele vai conseguir É Bastante difícil Muito complicado Porque Os adversários Nessa categoria Estão Num nível Muito Muito próximo Se para uma volta Para duas voltas Eles podem se destacar Como o Brian David Conseguiu no treino Ele mesmo O Brian falou Que a motocicleta Escorregava muito Então Estava andando no limite Das suas possibilidades Isso você só faz mesmo Numa prova curta Na prova curta São doze voltas Que eles vão enfrentar Nesse circuito Está aí o Brian David KTV mostrando para você Com detalhes Toda a turma da KTV Na produção aqui Trazendo os detalhes As bandeiras já estão Passando a verde Lá no fundo Procedimento de largada Com as luzes Vamos ver Estavam eles Uma largada Bem acirrada Bem apertada Olha o Brian David ali Tom Kawakami Já conseguiu sair Estiringar Meicon consegue Na terceira posição Já ficar no melhor lado Da pista Não fez nenhum movimento Vem reto ali Mas repare São quatro motos Lado a lado Para a chegada Que depois O Tom Kawakami Conseguiu chegar Chegar melhor Faz na primeira posição Ali a primeira sequência De curvas O S de baixa Aqui de Curitiba Bota número 30 Do Felipe Gonçalves Ficou um pouco mais atrás Não na posição Para ele Tom Kawakami Na primeira posição Puxando ali O Rafael Traude Rafael que é o segundo Colocado Veja só por dentro A tentativa Do Brian David Todo mundo Fechando a porta ali Do piloto que saiu Na pole Todo mundo imaginava Que ele fosse ter Um pouquinho mais de Vida fácil Que nada Dificuldade grande Ali No meio No miolo Desta pista De Curitiba Traude é o primeiro colocado Moto número 28 Makabazaki Esparramou demais Ali na tomada de curva Perdeu a posição Mais esperto Tom Kawakami Já colocou ali Por dentro Para levar a ponta Bem posicionado Inclusive ali Para fazer A tomada Do S de alta Muito próximo Você vai vendo ali O Tom Kawakami Rafael Traude A tentativa De encostar ali Nessa briga Do José Duarte E também Do Brian David Vamos ver como eles Completam a primeira volta A partir da imobilidade Depois da largada Tom Kawakami Rafael Traude Meiko Kawakami Os irmãos Kawakami Da equipe Playstation PRT Saindo muito bem Nesse início De decisão De campeonato E é uma posição Importante Na definição Do título Está mais atrás O Brian David Passou ali O Brian David Apenas na quinta Posição Meiko Kawakami É o quarto Colocado Tom é o primeiro Guilherme Brito Fez a melhor volta Em um 49, 180 Vai mudar muito Porque essa foi A partir da imobilidade Apenas a primeira volta Muito cuidado Ali Muita tensão A partir da terceira Colocação Os pilotos São companheiros De equipe Do time Estrela Galícia Do Alex Barros E eles não podem Se atrapalhar Tem de tentar Se ajudar O Tom Kawakami Sabe do vácuo E vem trazendo Ali o Rafael Traude Volta número 35 Do Brian David Já assume A terceira posição Agora Conseguiu passar bem Essa classificação Que você vê Na parte de baixo Do seu vídeo É quando eles passaram Na frente do diretor De prova Para completar A primeira volta César no início Intenso E o Brian David Vai ter que lutar Muito pela vitória Nessa prova É realmente É realmente um início Bem embolado Todos os pilotos Que a gente imaginava Desde o início Como todas as etapas Tivemos na categoria De pele de 150 Sempre 6, 7 pilotos Com chance De poder vencer a prova Rafael Traude brigando O tempo todo Na frente Uma belíssima largada E o Tom E o Tom O Tom Que está tentando Se manter Na liderança Da prova Que é importante Para a conquista Do campeonato Agora o Brian A gente está vendo Que o Brian Ainda com pouco De dificuldade Para chegar A liderança Dessa prova Ele colou ali A prova Foi bastante Presente E acabou punindo Os pilotos Vamos ver Dessa vez O que acontece Rafael Traude Na segunda posição Pressionando ainda O Tom Kawakami O Meiko Pula para o terceiro lugar Vai fazendo O trabalho dele ali Que é ajudar O irmão Mas na pista Olha só Como eles quase Se tocam de novo Brian David E o Tom Kawakami O Brian Não tem nada Que se envolver Tem que fazer O trabalho dele E ir embora Está ficando Encardida a briga Cesar É a briga Muito boa A gente viu Que ali o Brian Quase tocou Com o Meiko Kawakami O Brian Agora já vai tentando Já assume A segunda colocação Para ir a caça Do Tom Que é o que vale O campeonato Exatamente os dois Primeiros aí É a briga do campeonato Da temporada 2015 É e ele precisa De um escoteiro Alguém que venha Com ele do time Da Escrela Galícia Quem está tentando Chegar ali É o Guilherme Brito Moto número 19 Está tentando chegar E ajudar o companheiro Conseguiu em algum momento Ficar ali lado a lado Com o Meiko Kawakami Eles vêm ali Na briga de novo Rafael Traude Não tem nada a ver Com essa história Moto número 28 Está isolado ali Participando da briga Pela vitória E vem bem na prova Brian David Faz a melhor volta Repare 1-44-287 Um excelente Tempo de volta Já vai colando Ali no ritmo Do Tom Kawakami Deixando os dois pilotos Que brigam Pelo título Da temporada Numa briga direta Pela vitória Nessa corrida também Segunda colocação Para o Brian David Primeira colocação Para o Tom Já mudando a história E ao longo Da reta principal Vamos passando Aqui na frente Da direção de prova Os dois primeiros E segundo lugares Tom Kawakami E Brian David Rafael Traude O terceiro Depois Meiko Kawakami Guilherme Brito Em quinto José Duarte Na sexta posição E logo na sequência Passou colado Colado na moto Número 20 O Diogo Moreira Isso na complementação De volta Na sequência Já tem mudança Tom de novo Na frente Do Brian David Essa posição ali É importantíssima Na definição Do título 1-44-211 O tempo Do Herbert Pereira Ele que passou Em oitava Passou com um muro Na frente dele Ajudando No vácuo Então Kawakami De novo na frente Do Brian David Na terceira posição Rafael Traude Por ali Fazendo o trabalho dele Se misturando na briga Tentando a vitória Então Kawakami É o primeiro colocado Esse também Está muito firme Na estratégia E na necessidade De vencer Cesar É porque é importante Né Celso A gente vê Na verdade O Brian Ele tem que se manter Atrás do Tom Kawakami Se ele conseguir manter Uma posição Atrás do Tom Kawakami Ele ainda se mantém Como ele garante O título Da temporada 2015 Então O objetivo do Brian É tentar não deixar O Tom fugir E tentar acompanhar O máximo possível Porque Pelo que a gente está vendo Dificilmente um piloto Vai conseguir fugir Porque está tudo Embolado desde o início E faltando nove votos A coisa fica ainda mais encardida Porque é o Tom Kawakami Que faz a segunda colocação Sendo o escudeiro Ele sendo o irmão Que é o líder Da prova Brigando pelo título Essa segunda posição É importantíssima Para o Macon A gente segurar ali O Brian David O Brian vai puxando ali A motocicleta para a direita Vai tentar passar Os dois de uma vez Será? Já colocou ali Vai reto Vai acelerando Tudo o que pode A sua GPR Boa para acontecer Porque o Brian Quer fazer a ultrapassagem E o Macon Sabe disso Sabe que precisa Deixar o irmão passar Essa questão de estratégia Vai ficar muito complicada O Tom precisa melhorar O Tom precisa melhorar o jogo ali Para chegar no irmão Em compensação Brian David Vai para cima dele Portanto Essa briga Está valendo O título da temporada Esse GP Lobrax Que você consegue acompanhar Inclusive No aplicativo Novo aplicativo Que o Moto 1000GP Desenvolveu Tanto para Plataforma do iPhone Quanto para Plataforma do Android Vai lá na sua loja De aplicativos Baixe lá Moto 1000GP E você vai ter Para baixar Gratuitamente No seu celular Acompanhar Onde quer que você esteja O pessoal aqui em Curitiba Por exemplo Na arquibancada Está podendo acompanhar Até porque tem Wi-Fi grátis Comecido pela organização Para todo mundo Que está aqui Para acompanhar Essa prova aqui em Curitiba Decisão do campeonato Moto 1000GP Campeonato Brasileiro De Moto Velocidade A oito voltas Do final Agora vão faltar Sete Já vem ali Os dois irmãos De novo Na posição Nas posições Um e dois Brian David Vai retinho Sem modificar A posição da moto Já fez outra passagem Em cima do Tom Michael também Perdeu a liderança Quem é que vai ficar Na ponta É o Tom Bela estratégia Já dá para começar Pensar no que vai acontecer Aí na parte final Da corrida Brian fez um traçado Diferente ali no Weston Quem sabe Tentando sair um pouco Mais rápido aí Nessa recuperação De velocidade Vindo para o Miolo É a briga muito boa Celso Realmente emocionante São sete pontos Que separam O Brian David E o Tom Kawakami Com descarte O Brian David Tem zero de descarte E o Tom Kawakami Tem onze pontos De descarte Então com descarte Está cento e quarenta Contra cento e trinta e três É a gente tem que lembrar Que o ponto Pela pole position Foi contestado Pelo Brian David Aqui E de cento e trinta e nove Passou para cento e quarenta Já ontem Olha aí A sequência Dessa briga ali Pelas primeiras posições O Guilherme Brito Envolvido ali Nessa briga Bacana ver aí Os garotos Garotos de doze Onze anos de idade Brigando Pelas primeiras posições A briga ali na frente E quatorze E treze anos de idade A briga pelo título Olha só o que consegue fazer Sequência de S de alta Vem Brian David Para a primeira posição Olha só A moto número trinta e cinco Depois o Tom Já vai jogando ali Por dentro Faz a curva da vitória Ali por dentro Assume a primeira posição Briga bonita Os garotos Tem quatorze anos de idade Apenas E a briga está muito boa Vem ali o Guilherme Brito Na moto número dezenove Participando também Ele fazendo o traçado Indo para cima Do Meikon Kawakami Brigando pela terceira posição Enquanto isso Na ponta Na briga Pelo título Pela vitória na prova Vão Aliton Kawakami E Brian David Mais uma vez Muito juntos Rafael Traude Vem participar da briga também Vem para a quarta posição Passou o Guilherme Brito Ele que fez a melhor volta Com um quarenta e três Três, quatro, quatro Entrando para mais uma volta Faltando seis Agora para o final Toda hora que eu pergunto O César Barros Dá risada Porque ele conhece Todos os moleques E ele sabe Do entusiasmo deles Por essa competição E ó De novo Os irmãos Kawakami Em primeiro e segundo César É realmente Não dá para saber Né Celso Que corrida É a corrida Os dois já vão fazendo ali A saída do miolo Vem para a subida E se encaminhar Para o S de alta Traçado bem diferente Fazem aí as motos De duzentos e cinquenta Cilindradas Terceira posição Para o Brian David Essa colocação Para ele Lhe tira o título O título ficaria Nas mãos do Tom Kawakami Tom na motocicleta De número meia dúzia Sempre brigando pela ponta Olha só O que o Brian David Tentou fazer ali Tentou jogar por dentro Antecipou Não conseguiu finalizar Eles já vão encontrar Tráfego ali a frente Tem uma moto mais lenta Aparecendo ali no circuito É a moto número sessenta e três Está bem mais lenta Nesse momento Fabrício Floreia E olha só Os quatro primeiros colocados Lado a lado Fabrício deve estar levando ali Uma bandeira azul Mas não sai do meio da pista Todo mundo Vem para chegar Para fazer A ultrapassagem Já conseguindo passar Olha quem passa em primeiro Guilherme Brito Moto número dezenove Ele que passou em segundo Na cronometragem Passa na primeira posição Ali no S de baixa Tom Kawakami Caindo ali Para o terceiro lugar E o Brian David Colou na traseira dele Essa é a posição Que lhe dá o título Uma posição atrás Do Tom Kawakami Não importa Qual a classificação Dos dois Ele consegue vencer Então já colocou Mais um ali Entre eles A briga está ficando Cada vez mais interessante Usando Muito da estratégia Os piloto agora Eles tem que se posicionar Saber qual é o posicionamento Deles Para pensar na pontuação Não só na vitória Na corrida Quem sabe Isso favorece O Guilherme Brito Fatorar a primeira dele Moto número dezenove Na primeira colocação Tom Kawakami Já assumindo o segundo lugar Depois o Meiko Meiko fazendo ali A cobertura Porque o José Duarte É o quarto colocado Agora Caiu bastante Na classificação O Brian David O piloto que está Chegou aqui Na liderança do campeonato Chegou aqui Com a pole position Tom Kawakami Vai fazendo ali A segunda colocação E ficando com o título Isso em função Da classificação Do Brian David Está um pouco mais atrás Agora Olha ali o Guilherme Brito Número dezenove Na frente Doze anos de idade O garoto Escondido ali atrás Da carenagem Fazendo traçado Para puxar Ele sabe que vem Todo mundo no vácuo dele Para tentar passar Esse é o jogo Ele faz o jogo Joga muito bem Todo mundo passa Olha o susto O toque aconteceu Sai da motocicleta Ali o Tom Kawakami Abatido o toque Aconteceu logo na reta Na reta principal Em aceleração Os pilotos se tocaram O Tom Kawakami Fica no caminho Fica sem o título Tomou um susto enorme Na frente da torcida A torcida aplaude Mas o susto foi muito grande Caiu na reta Ele foi rapidíssimo Ali nesse treinamento Que com certeza Essa baixa cilindrada ajuda E o treinamento dele Vamos ver de novo Eles estavam brigando Ali No toque O giro toque Aconteceu ali Parece que foi o José Duarte Que tocou nele Ele foi para o chão Perdeu o controle da moto Rapidinho Ele saiu da moto Vocês viram a consciência dele E aí bateu No guarda-reio Mas bateu Já perdendo bastante Na velocidade Vejam de novo Ó O José Duarte acabou tocando nele Na tentativa de ultrapassar Tocou no guidão Ficou sem controle A motocicleta bateu A motocicleta bateu forte Muito forte Ali no guarda-reio Seguiu em frente Fim Da briga Pelo título Segue a briga Pela vitória César Barros Uma sequência Chocante Ali A briga Pela vitória É realmente É uma pena Né A sua corrida Brilhante A corrida Estava sendo Brilhante Todos os pilotos Com chance de ganhar A gente viu O Tom Calcambi Brigando o tempo todo Pelo Brian David Pelo campeonato É uma pena Realmente é uma pena Uma corrida sendo Brilhante Houve o toque ali Agora vamos ver A direção de corrida Que vai o Juventus Viu que o Duarte Acabou tocando No Tom A gente não sabe Se o Duarte Acabou movimentando a moto Ou ele passou Realmente linha reta Do lado E o Tom acabou encostando A verdade é que o Tom Fica fora E o campeonato Praticamente está agora Decido na mão do Brian David Que agora tem tudo Para conquistar Basta Ele nem precisa Terminar a corrida Na verdade Né Celso Claro que ele vai tentar Se manter Terminar Mas é uma pena Realmente O Tom está fora da corrida Que era o piloto Que tinha chance De conquistar o título Faltando três voltas Para o final A gente revê aí Reparem na sequência Se a direção de prova Vai ver se alguém Movimentou a motocicleta O Duarte Vem com a motocicleta Reto Ele dá uma olhadinha Ali para a esquerda Sim E dá uma inclinação Na direção Do Tom Calacami Sim Pelo menos essa É a descrição Que a gente faz Observando Fielmente O que está no nosso vídeo Que dá para ver Por aqui Ele foi para a direção Ali Do Tom Calacami Mas naquela coisa Do vácuo Você sabe A ultrapassagem Era inevitável Todo mundo sabe disso Né E realmente Houve uma mudança De direção Vamos ver O que é que os comissários Esportivos vão decidir O que importa É que a briga Continua pela primeira colocação Pela vitória Na prova Meikon Calacami É o líder O atual campeão Ele que foi o campeão No ano passado Representou o Brasil Em várias competições Na Europa Como dono do título Vem aí para abrir E para ficar Duas voltas do final Guilherme Brito Passou na volta passada Ali na primeira colocação Agora é o Meikon Calacami Que passa em primeiro Diogo Moreira o segundo José Duarte o terceiro Guilherme Brito Na quarta colocação Brian David o quinto Rafael Traude passa Na sexta posição Mas repare É um pelotão Compacto Uma coisa só Rafael Traude ali Com o Meikon Calacami O Meikon acabou Perdendo o traçado Caiu lá para a quinta posição Melhor volta Do Rafael Traude Um quarenta e três Cento e dezessete Tempo muito bom Melhorou em mais De dois décimos Do segundo ali E a última passagem Aí você viu Os gestos As informações Que são trocadas Entre o Guilherme Brito E o José Duarte São dois companheiros De equipe A equipe Estrela Galícia Do Alex Barros Os três agora Nas três primeiras posições Deixando o Rafael Traude Rafael Traude está Na quarta posição Brigando muito Indicação de duas voltas Ou seria a última volta Vamos ver ali E conferir o que Indica a direção Aqui na cronometragem Indicando duas voltas Seriam duas voltas Para o final Vindo muito forte Ali nessa briga Os dois ali Diogo Moreira E o Guilherme Brito Diogo Moreira E o Guilherme Brito Vindo para a terceira Posição Já o Rafael Traude Rafael Traude Entrando nessa briga Os companheiros De equipe Se olham Perdem um pouco De tempo Rafael Traude Vem na briga E o Meikon Kawakami Já é o quarto colocado Já se misturando E muito Entre os companheiros Da equipe Descendo a Galícia José Duarte Cai para a quinta posição Eles vêm de novo Na reta principal Guilherme Brito Fica ali do lado interno Agora sim Última volta Abrindo a última volta Última volta Para eles Diogo Moreira E Guilherme Brito Passaram nas duas Primeiras posições Rafael Traude É o terceiro Mas já vai colocando Ali por dentro Junto com o Meikon Kawakami Que assume a ponta agora Moto número um Na primeira posição Você viu que ao longo da volta Eles também trocam Muito de posições O vácuo ajuda demais E eles seguem na disputa Seguem na briga Agora com o Meikon Kawakami Na primeira posição Meikon ainda Trabalhando bastante Para se manter Na primeira posição Você viu Ele mudando de trajetória A se colocar ali Para contornar Para a direita Uma ligeira subida Essa é a última volta A briga segue intensa Pela primeira posição Não tem nada definido Olha como ele já pula Ali da terceira posição Para tentar ganhar O segundo lugar O Guilherme Brito Acabou fechando ali O caminho Eles seguem ali agora No encalço Do piloto Rafael Traude Que é o segundo colocado Já conseguiu fazer Outra passagem ali O Diogo Moreira Moto número 20 Vem para a segunda posição Já conseguiu dominar O segundo lugar Já fizeram S de alta Vem ali posicionar-se Para a pequena reta E depois para a curva da vitória Curva da vitória Para ele Meikon Kawakami Vem para conseguir Uma belíssima vitória O Meikon Kawakami Olha o que ele já conseguiu Colocar de distância ali No segundo colocado Meikon para a primeira colocação Para ficar Feliz Debaixo do capacete Fatura Primeira posição Meikon Kawakami Diogo Moreira O segundo José Duarte Na terceira posição Rafael Traude O quarto Guilherme Brito Na quinta posição Brian David Com o título da temporada Em sexto lugar Comemorando bastante Se o Meikon está feliz Debaixo do capacete Esse está feliz demais É o campeão De 2015 Da GPR 250 Brian David Cesar Barros Que corrida emocionante Tivemos acho que Seis ou sete pilotos Diferentes na liderança Da prova Celso Como sempre A GPR 250 A prova mais emocionante Brilhante a vitória Do Meikon Claro que Ele estava pensando A conquista do título Do irmão e companheiro De equipe Do Tom Kawakami Infelizmente houve a queda Mas brilhante a vitória Do Meikon O Meikon andou muito E aí Andou Ganhou com uma Pequena vantagem Até na última volta Caprichou Essa última volta Do Meikon Kawakami Celso É Título está aí Em boas mãos Com o Brian David Uma disputa Muito intensa Ao longo de todo o ano Fica polêmica Fica polêmica No ar Não tem jeito Porque O momento que decidiu A prova Ou melhor O título Foi naquele toque Do José Duarte Com o Tom Kawakami Aí não tem muito Que evitar Aquele toque Foi fundamental Para o resultado Da prova A gente viu Que a corrida Estava Numa verdadeira loteria Qualquer um Daqueles seis pilotos Poderiam faturar A primeira posição Venham num ritmo Muito forte Para vocês terem Uma ideia A diferença Ali Entre o segundo E o Quinto O sexto Colocado Ela chegou Ali a um segundo Não chegou A um segundo Então tivemos Cinco motos Chegando dentro De um segundo Então a disputa Foi realmente Muito intensa Seria a partir Daquele momento De qualquer forma Mas infelizmente A gente tem aí Depois do toque Que aconteceu Em plena reta Um piloto Que postulava o título E que com certeza Vai reclamar muito Dos procedimentos De tudo que aconteceu O que importa É que a prova O que aconteceu ali Na pista Na sequência Mostrou que o Brian David Ao longo do campeonato Teve realmente Toda a competência Para ser O campeão Da temporada O César Barros Está esperando ali A chegada dos pilotos Para conversar Para falar com eles E para captar um pouco Dessa energia E dessa intensidade toda Que eles vão fazer Nessa disputa Vamos ver ali O que tem para contar Imagina a intensidade E também os ânimos Né César Os ânimos estão Mais do que acirrados Porque não é só Uma decisão De prova Foi uma decisão De título Que acabou De uma forma polêmica César É realmente É uma pena Do jeito que terminou Claro que São crianças Né Celso Claro que eles são Totalmente inocentes Ninguém faz nada Na maldade E acaba Claro que são As equipes Os pais Acabam se alterando Um pouco por isso Mas é Então de parabéns Todos eles Os garotos Andaram muito Que corrida brilhante Última etapa A oitava etapa Aqui Do Moto 1000 GP Foi brilhante E a gente Pôde ver Que foi uma disputa Até seis pilotos Que assumiram A liderança da prova Tivemos todos Eu estou aqui Com o Dioguinho O Diogo Moreira Que acabou terminando Na segunda colocação Chegou a liderar a corrida Também Dioguinho Feliz da vida Segunda colocação Depois de toda Essa disputa Desde o início da prova Sim, eu vim treinando Muito para essa última prova Consegui me desempenhar bem Consegui focar bastante Última volta Fiquei muito nervoso Na última curva Eu Ela saiu a traseira Mas consegui ganhar Parabéns Dioguinho Dioguinho Segundo colocado Feliz da vida Celso Cheio de estilo Cheio de estilo Dioguinho E tudo mais Dioguinho aí De onze anos Feliz Muito contente É Muito É o caçula Da categoria Veio do motocross O piloto que anda muito No motocross E agora Iniciando esse ano Na motovelocidade Agora falar com o grande vencedor Belíssima prova Meco Primeiramente Belíssima prova Parabéns Uma última volta perfeita Claro que Existia A possibilidade do seu irmão E companheiro de equipe Ser campeão Houve todo esse problema Mas Uma última volta perfeita Que ninguém pode pegar seu vácuo Sim Estou muito contente Pelo resultado Estou muito feliz Minha primeira Minha vitória Nesse ano Mas infelizmente Não consegui um título Que meu irmão caiu ali No meio da reta Mas estou muito contente Agradeço a minha equipe Meus patrocinadores E apoiadores Parabéns Mecon E agora vamos falar Com o Rafael Traude aqui Terceiro colocado Rafinha Que bela disputa Rafinha Muita gente Disputando a liderança Da prova E você aí no final Conquistou um lugar no pódio É Sim Consegui fazer uma largada boa Consegui ficar entre os cinco Primeiro Aí um piloto me jogou Para fora da pista Mas eu consegui voltar E conseguir chegar Ao terceiro lugar Parabéns Rafinha Aí o pódio da categoria GPS 250 Celso Aí você reparou Que a motocicleta Número 97 José Duarte Não aparece mais Na classificação Ele foi desclassificado Por aquele toque Na moto Número meia dúzia Do Tom Kawakami Que foi o nono colocado No final Desta corrida Desclassificado Portanto O piloto da moto Número 97 E aí você vai conferir O resultado da prova Sem o número 97 Que teria chegado Na segunda colocação E o Meiko Kawakami O primeiro colocado Diogo Moreira o segundo Rafael Traude Aliás ele teria chegado Em terceiro Rafael Traude pulou aí Para a terceira posição Guilherme Brito Foi o quarto colocado Brian David O grande campeão Da temporada Em quinto lugar Herbert Pereira Em sexto Felipe Gonçalves Na sétima posição Felipe Schumacher O oitavo Tom Kawakami O nono E o Giovandro Tonini Chegando na décima Posição César Barros Você está livre aí Porque afinal de contas Daqui a pouco Deve chegar o campeão Da temporada Ele tem que contar aí Como é que está a emoção Ele que desfilou na pista Com a bandeira do Brasil Festejando bastante Esse título Como é que estão As coisas aí César Eu estou chegando Aqui perto Do Brian David Que ele foi Acabou ficando Num outro parque Fechado aqui E eu vou conversar Com ele aqui Com o Brian David Que é o grande campeão Da temporada 2015 Brilhante a vitória dele Ele fez Claro foi o piloto Mais constante Para conquistar Depois de tudo Que aconteceu Mas ele não tem culpa Nenhuma do que aconteceu Estou aqui com ele Brian David Campeão da temporada 2015 Acho que é tudo Que você queria Foi uma corrida difícil Porque tivemos seis pilotos Assumindo a lideração da prova E você no final Soube correr pelo campeonato Infelizmente houve a queda do Tom Mas realmente a disputa Entre vocês dois Estava muito bonita na corrida Eu queria que você falasse um pouco De toda a temporada E dessa última corrida Sim a corrida Estava muito difícil Tinha conquistar Estava muito bom Estava muito feliz Estava muito feliz De ter conseguido esse campeonato Eu lutei até o final Uma pena a queda do Tom Ia ter continuado uma luta Muito bonita Para o campeonato E felizmente Fui campeão Estava muito feliz E agora Vamos para o ano que vem É isso aí Parabéns Está feliz da vida O Brian David Comemorando com a equipe Aqui E a gente conseguiu Roubar as palavras dele No outro parque fechado Porque ele não parou Ali do lado do parque fechado Do pódio Mas feliz da vida O Brian agora Comemorando com a equipe Celso Perfeito Está aí a imagem Do vencedor O Brian David Grande campeão Desta temporada Isso lógico Vai fazer um efeito Muito grande Para a sequência Da carreira desse piloto Ele que tem 13 para 14 anos de idade Também São pilotos que vão Se desenvolvendo E muito Para já colocar Uma boa perspectiva De competitividade E de espetáculo No motociclismo brasileiro Você viu aí Posicionamento A distribuição do público Muita gente aqui No autódromo Em Pinhais E aí a classificação Do campeonato brasileiro Depois Destas oito etapas Já contando com os descartes Você tem aí O Brian David Como grande campeão 151 pontos O Tom Kawakami Com 133 O Guilherme Brito Com 106 Na terceira posição Diogo Moreira O quarto colocado Com 82 José Duarte 81 Na quinta posição Meiko Kawakami Em sexto Com 78 Rafael Traude 74 Em sétimo lugar Felipe Gonçalves Oitavo Com 36 Indy Munhoz Foi aluna colocada Do campeonato Com 21 pontos E o Giovandro Tonini Em décimo Com 20 pontos Conquistados Mais uma tomada O que está acontecendo Confirindo todas as informações Além de claro Trechos das transmissões Que você acompanha aqui No Moto 1000 GP Vamos ver como é que está o trabalho Lá para a formação Do pódio Imagina que estejam todos Lá no pódio Para a gente acompanhar Aí a sequência Dessa premiação César Barros Mais uma vez Eu queria que você falasse Afinal de contas O José Duarte Foi desclassificado Tem algo a acrescentar? O César Barros Pelo jeito Está sem escuta Importante a gente lembrar Que o trabalho Da direção de prova Conta aí com a participação De vários comissários E eles sabem Da importância Não só Das decisões Que eles tomam Para o momento Da corrida Mas Para o que significa Em termos de aprendizado Para esses garotos É importante ter jogo De equipe É importante que se ajudem Mas é importante Que isso seja feito Da forma Mais É Do jeito mais Honesto Possível César Não sei se você já está Na escuta Mas eu já falava aqui Está aí ó Festa do pódio Meio com a cama Subindo Está entristecido Mas Feliz pela vitória Pela conquista dele E os dois pequenininhos Ali Diogo Moreira E Rafael Traude Oi Celso Estou aqui Eu gostaria de saber De ouvir de você A respeito Dessa punição Da desclassificação Do José Duarte É Pelo que nós entendemos Aqui Ainda não tive A informação oficial Mas a desclassificação Do José Duarte Foi exatamente Por causa do toque No Tom Kawakami É o que eu falei Para você A gente não sabe Se ele movimentou a moto A direção de prova Parece que viu Que ele movimentou a moto Acabou tirando O Tom Kawakami Da corrida E com essa manobra Ele acabou sendo Desclassificado da corrida Eu até estou com o Tom Aqui Se você quiser A gente pode até Pegar a palavra Claro que ele está Super triste Com tudo o que aconteceu Mas graças a Deus O importante é ele estar bem Ele está aqui Chegou a pé Está pronto para subir No pódio Para receber o título De vice-campeão Enquanto isso A gente vai com o Valério Que o Valério Já está fazendo aí A festa para o público O Valério Que vai comandando A festa aqui Para o público Em Curitiba A gente vai com o áudio dele Vamos lá Que o segundo colocado Já recebeu o troféu E o terceiro também Nesse momento O primeiro colocado Da prova Vai receber a premiação Lugar mais alto Do pódio Para Meikon Kawakami Parabéns Meikon Por favor Troféu para cima Para a fotografia oficial Está aí Meikon Kawakami Na primeira posição Diogo Moreira Segundo Rafael Traude Em terceiro Agora sim César Se o Tom Estiver do seu lado Para você ouvi-lo Fique à vontade Eu vou tentar Roubar uma palavra Aqui do Tom Tom Uma corrida Super disputada Tinha tudo Para vencer Até a corrida E tentar Vencer o campeonato Infelizmente Aconteceu aquilo Eu queria que você falasse Um pouco Melhor de tudo Que você não se machucou Sim Foi importante Não deu nada errado Esse fim de semana Já cheguei caindo E A começo da corrida A início da corrida Comecei muito bem Mas Aconteceu É Celso Ele está bem chateado Com tudo Claro Sem dúvida Brigava pelo título Tinha total condições De ser campeão Porque ele andou O tempo todo Brigando pela liderança E ele aqui Muito chateado Com toda essa situação Está ele falando Com O público Agora Quem é o Meicon O Meicon está conversando Com o público O Valério está Ouvindo O piloto Para toda A nossa audiência Todo o público Que veio aqui Do Circuito de Pinhais Realmente Muita Muita gente Para acompanhar Essa prova Essa prova final Do Campeonato Brasileiro Aí você viu O Rafael Traude O pequeno Rafael Traude Essa imagem Do nosso público Que chega aí E lota Realmente As dependências Aqui de Curitiba Lembrando que Essa foi apenas A primeira prova Do dia Ainda teremos A categoria GP600 A GPLite E também A GP1000 É a principal Categoria Do Campeonato Brasileiro O título já está Definido Mas na GPLite Tem uma decisão Importante De título Tem também A categoria EVO Junto aos pilotos Das 600 cilindradas E da 1000 cilindradas São pilotos Que estão disputando A primeira vez Essas categorias 600 mil cilindradas Entre os profissionais E estão aí Buscando um pouco Mais de destaque Festa é da família César Todas as famílias Presentes aqui Aí você vê o pessoal Pronto para subir Ali no pódio Está ali o Tom Kawakami Aparecendo agora Pessoal da equipe A PRT Playstation Esperando o momento Da premiação Para o campeonato César Agora estou esperando A decisão Realmente um campeonato Brilhante A categoria A categoria Mais emocionante De todas É a GP250 E chegamos Na última etapa Com a decisão Valendo a decisão Entre o Tom Infelizmente Houve essa queda Do Tom Mas com certeza Se ele tivesse ficado Na pista Ia ser muito mais emocionante E olha Mesmo chateado Ele sobe no pódio Isso é importante Lembrar Porque ele está Na verdade Respeitando A disputa Respeitando o público Seus patrocinadores E apesar da chateação Está ali no pódio Pódio final Deste campeonato Da GPR 250 Terminou com polêmica Terminou com desclassificação Do José Duarte Piloto da equipe Do Brian David Mas o importante É que ao longo De todo o campeonato A gente sabe aí Do que aconteceu Muito bacana A atitude do Tom Cumprimentando o piloto Que fica com o título O Brian David Alex Bagos Que é o chefe da equipe Quem está recebendo o título O troféu pelo título É o Gastão Fraguas Representando o time Estrela Galícia Equipe campeã Da temporada Equipe que está colocando ali Dois pilotos Neste pódio final Da classificação Guilherme Brito A ele Guilherme Brito Terceiro colocado Na classificação Vai receber o seu troféu Guilherme recebe Portando O troféu Pela terceira posição No campeonato Parabéns Guilherme Brito Neste momento Vice campeão brasileiro Sendo premiado Aqui em Curitiba E o Valério está Junto com a gente Vamos ouvir ali Que ele está acompanhando A premiação Parabéns Tom Nesta última corrida Corrida com polêmica Mas o importante É que vocês viram aí Ao longo de toda a temporada Que esse campeonato Foi realmente Muito, muito disputado E a gente tem uma safra Excelente De jovens pilotos E o mais importante O aprendizado De estar no pódio De encarar A realidade A dificuldade De você perder um título No caso do Tom Essa foi uma grande dificuldade Ele passou por uma grande lição Na prova de hoje Sem dúvida E é o que você falou Uma grande vitória Para ele Ele está no pódio Porque a gente sabe Que a cidade Fica super chateada O profissionalismo do Tom De estar no pódio E esse campeonato Que o Brian David venceu O Brian David Que agora toma o rumo De correr na Europa Ano que vem Será o piloto Mais um brasileiro Que estará representando O Brasil lá na Europa Já sabe a categoria Que ele vai correr? Ele deve correr Na Copa Espanha É uma pré-Moto 3 Que existe lá É a mesma categoria Que corria o Lucas Torres Outro brasileiro O Brian David Com esse título agora O projeto da Estrela Galícia Honda Estrela Galícia By Alex Barros É poder fazer essa carreira Internacional com o piloto O Brian David agora É a vez dele De ir para lá Na próxima temporada Perfeito Está aí então Essa sequência De belas imagens Da categoria GPR 250 Daqui a pouco A gente volta Tem mais corrida Tem a GP 600 Isso aqui Moto 1000 GP Campeonato Brasileiro De velocidade É Moto velocidade Com grande prêmio Lubrax A gente Se fala já já Com as 600 cilindradas Unográfico $5 a below $6 Altuvax